Boa noite, meu nome é Igor e hoje eu estou aqui com a segunda parte da MathTrade da instrução como é que a gente faz a MathTrade hoje é dia 16 e ontem fechou o primeiro passo da MathTrade que foi esse daqui que é a adição para a lista de trocas, o que você quer então agora nós estamos na segunda fase, no segundo passo que é o cadastro dos desejos, o que você quer então se você fez tudo correto com a primeira parte que eu passei para vocês agora é só, já estando logado no OLWLG é só clicar aqui, vai cair nessa parte que é o programinha do OLWLG e aqui nós vamos ter a nossa MathTrade da república está aqui guardadinho então você clica nessa parte ele vai te fazer o seguinte essa daqui é a interface dele para você cadastrar os desejos o que você quer, são os jogos que foram ofertados só que importante ele normalmente mostra os itens da última vez aqui então para você ver todos, foram 477 itens no total e aqui ele está mostrando a partir dos 60 e poucos então você tem que clicar aqui se você quer ver todos os itens, você clica nessa parte aqui que ele vai te mostrar todos agora sim, apareceu um e por aí vai começou do 1, são todos os itens que estão aqui então aqui é bem direto, você vai olhar o que tem e vai clicar naquele botãozinho ADD esse daqui ó, adicionar, se você quiser e depois vai falar o que que você passa nesse jogo então deixa eu pegar um de exemplo aqui ó vamos ver um legal aqui ó cadê Kylos? não, foi isso que eu vi aqui ó, Antique, Campaign vamos pegar um legal aqui é importante, lembrando a conta de quem paga o envio é da pessoa que está mandando então assim, você vai mandar o seu, você vai pagar o seu envio e a pessoa vai pagar o outro, quando ele vier para você então toma cuidado para não tentar passar a perna então assim, se você for comprar com dinheiro tenta botar o valor do frete no meio do caminho também senão não tem jogo, o cara também não vai pegar então vamos procurar aqui alguma coisa ó, Innovation vamos dizer que eu quero esse Innovation aqui aí quando você clica, ele já te abre as opções dos jogos que você cadastrou né, o que que você cadastrou alguns deles, né, tem mais coisa também que aparece então por exemplo, vamos dizer que eu quero nesse pacotão de quatro jogos de carta aqui eu vou querer o Innovation nesse é, salvar tem uma interface melhor do que isso daqui isso aqui só adianta o caminho, tá então deixa eu ver mais o que, tem dinheiro vamos dizer que eu quero vender um jogo então vou adicionar aqui aí vamos dizer que eu quero mandar o... deixa eu ver pode ser o... sei lá, vamos botar o RISC aqui depois eu olho isso com calma então assim, eu estou passando nesse cara esse aqui é só uma parte inicial pacotão de Civilization então assim, olha, é a primeira e a segunda educação me interessa, vamos dizer que eu quero passar o Erth Reborn ok torneio, joguinho de cartas aí geralmente você dá uma olhadinha também, né como é que está os comentários esse aqui foi o que a pessoa escreveu lá tá tem um problema com a questão do envio vamos achar mais alguma coisa o Antique Duelo não vai dar para jogar aqui vou olhar para a Roma vamos achar mais alguém dinheiro, dinheiro, dinheiro é outra coisa importante você não pode trocar dinheiro por dinheiro, né então não rola Altical 2 deixa eu dar uma olhada como é que está aqui se tem alguma coisa deixa eu adicionar vamos dizer que eu passo Gold Brown então assim vai fazer a troca o que dê mais trocas é o que vai valer não tem preferência de qual desses dois vai então assim, no Altical eu estou passando mais de um jogo nele vamos dizer, eu quero passar mais quer dizer um desses jogos é que vão ser passados é sempre trocado item a item não adianta você falar assim eu quero juntar esses dois para trocar nisso você tinha que ter feito um item um pacote e enviar então vamos dizer que vou botar mais algumas coisas aqui botar um Thunderstone e... tá bom depois eu olho esse com o carro então eu cadastrei três jogos naquele ali Power Grid, Dungeon Pads Leonardo da Vinci vou achar mais alguma coisa e os Mega Fauna vamos dizer que eu quero passar o que? um Gold Brown um Summon Ross entenderam né? então essa parte aqui é bem simplesinha então você continua fazendo isso daqui é só para você dar uma olhada no que que tem todos os jogos se você vai querer passar no dinheiro ou não e o importante mesmo é depois você ir lá na frente vamos procurar aqui tem o passo 4 que é ele marcado com Step 4 aqui quando você clicar nele ele vai entrar no modo da tabela a tabela de visualização de como que estão suas trocas aí também é bem direto é o jogo que você quer está vendo essa passagem aqui com os jogos que você está ofertando jogos ou dinheiro que você está ofertando ali eles passam nessa parte aqui eu acho que está faltando alguma coisa que eu mandei? não, acho que eu não mandei ah não, eu não mandei dinheiro mesmo então aqui são os jogos que você está ofertando e você com muito cuidado vem e marca esses daqui porque depois que você marcar isso daqui e fazer o envio como nós vamos mostrar não tem jeito se rolar se você marcou por engano e fez uma troca essa troca vai gerar um monte de trocas diferentes e se você furar complica muito então assim se você marcar aqui redobra atenção confirma várias vezes porque é o que vai ficar então olha só no Tical 2 eu estou passando o Scrabble o Deterrence vou botar o Risk aí aqui eu posso fazer uma coisa mais um detalhamento mais fino então por exemplo o que isso aqui é o Aliens vs Predador posso passar também River Dragons eu não quero Run Age também não esse aqui eu já tirei fora foi aquele meu não disponível eu lembro que eu coloquei um jogo depois eu cancelei ele aparece aqui ainda então tem que tomar cuidado para não marcar os não disponíveis que você não tem não marquem senão atrapalha tudo dinheiro dinheiro Quincópolis não Eminente Domain da Estal Scram mais o qual aqui o que é isso aqui é o pacotão de jogos nacionais entendeu e aí você vai marcando tá marcou aqui e é importante depois que você faz o Paint Fin olha direitinho tem certeza você tem uma semana para fazer isso não precisa correr é bastante tempo é tempo suficiente para você olhar confirmar procurar saber dos jogos é outra coisa importante também você procurar saber das pessoas quem é que você está trocando então por exemplo você pode clicar estou segurando o control aqui você pode ver o perfil das pessoas tá então quem que é principalmente você dá uma olhada na parte de trocas aqui ó que tem um trade rating que é como que a pessoa se comportou nas outras trocas se ela tem é um feedback que a gente tem tá vendo quando você na próxima fase a gente vai ter que usar esse sistema é obrigatório utilizar o sistema de trocas do Board Game Geek tá para ter esse tipo de avaliação aqui tá então toma cuidado tem gente que vacila um pouco tem tem gente que está começando principalmente nessa que está com muita gente nova então mesmo assim vale a pena dar uma olhada no que está rolando então você pode olhar isso aqui se você quiser também você pode dar uma olhada na variação dos preços cadê aqui ó de como que esse jogo está variando o preço dele como que ele foi trocado tá vendo as últimas trocas tem um gráfico cadê deixa eu ver esse aqui é aqui ó ele te mostra mais ou menos como que está a variação do preço desse jogo no mercado né assim a pessoa trocando vendendo e você dá uma olhadinha para não tentar passar nenhuma manta né não tomar nenhuma manta aqui tá não quer dizer nada que isso aqui é um assim quer dizer alguma coisa mas é relativo ao Board Game Geek no geral no mundo todo por exemplo esse jogo está variando perto de 20 dólares então assim você tem que botar a conta aí nossa conversão de câmbio mais a frete por aí vai para você ver se vale a pena entendeu e é isso mas o que que eu vou se falar é importante olha só eu marquei um dois três quatro cinco jogos nesse daqui então assim eu passo qualquer um desses cinco nesse daqui quando rodar o programinha ele vai tentar maximizar as trocas tá então assim eu não consigo garantir se eu quero passar mais esse que esse eu não consigo falar qual desses eu tenho preferência de passar nesse jogo tá então não adianta o programa que vai decidir e outra coisa eu marquei mais de um jogo que eu quero mais de um jogo nesse daqui tá então por exemplo eu marquei dois dois itens nesse daqui de novo aqui tem um negocinho que não adianta você botar o peso que você quer o programa não vai levar em conta qual que você quer mais ele vai tentar maximizar as trocas se por acaso dar o mesmo número de trocas pra esses dois ele vai pegar e vai sortear um desses dois pra você então cuidado na hora de montar leve isso em conta porque é só marcar os jogos que você achar que realmente vai querer tá então porque vai ser sorteado isso se entre os jogos se der o mesmo número e a preferência é maior número de trocas tá então depois que você faz isso tudo você pode enviar né assim você pode confirmar as modificações quando você mexe alguma coisa aqui por exemplo já mexi e depois que você confirmou uma vez ele libera esse link aqui ó envie suas listas clicar aqui ele te dá um resumo do que você tá trocando tá aqui geralmente é mais fácil de você ler do que na tabela confere de novo várias vezes você pode fazer isso quantas vezes você quiser então ele te mostra os jogos que você tem tá na sua lista e o que você tá tentando pegar neles feito isso terminou olhou direitinho você vai ter que fazer mais um envio isso daqui ainda não é oficial tá você tem que isso aqui é só a sua intenção de fazer a troca pra ser oficial mesmo pra contar você tem que clicar aqui ó submit my once once quando você faz isso daqui ele enviou já tá então agora sim isso daqui foi enviado lá pro sistema essa lista fica guardada lá você pode vir modificar enviar de novo quantas vezes você quiser até o final do prazo pra envio só que o importante é o seguinte olha vamos olhar aqui no board game geek eu vou atualizar e receber um geek mail tá se você não receber esse geek mail da confirmação quer dizer que você não mandou a sua lista de desejos então quando rodar o programa não vai adiantar então aqui de novo vem o resumo do que que tá trocando ele usa essa simbologia toda aqui né essa parte de esses símbolos aqui mas se você não receber esse geek mail você não tá não tá participando tá não tá participando mesmo então vamos dar uma olhada só uma última coisa vamos olhar de novo na lista de jogos aqui todos os jogos eu quero pegar um que esteja duplicado tá que é importante também mostrar pra vocês então quem que é que eu vi que tava duplicado alguém mandou várias vezes agora é pra Roma último grande campeão ó só dar uma busca aqui então o que era esse daqui último grande campeão vamos dizer que eu vou passar nele um pacotão de jogos aqui cadê pacotão de jogos então tem um último grande campeão aqui deixa eu ver se eu acho mais um ó tem mais um aqui embaixo adicionar deixa eu ver se tem mais algum esse aqui tá junto com o outro também aqui um pacotão é tem esses dois tá mas então tem esses dois eu peguei dois jogos e troquei duas pessoas ofertando dois itens em troca de um jogo meu dois itens iguais vamos dar uma olhada como é que fica vamos olhar na tabela ó quando isso acontece ele detecta que você tá com dois itens ah não isso aqui que tá falando que eu modifiquei né e eu tenho que reenviar mas deixa eu procurar aqui cadê o último grande campeão ó então ele tá ele não detectou ainda cadê tem a parte que ele faz sozinho aqui ó tá vendo tem dois jogos iguais que eu tô querendo no mesmo jogo então assim eu tenho que tomar cuidado é no mesmo jogo geralmente você passa mais de alguma coisa também deixa eu passar mais alguma coisa nele aqui ah eu acho que ele tava na promoção 30 reais aí vamos botar aqui 30 reais também então por exemplo imagina o seguinte imagina que nesse meio tempo é vamos dizer quando eu rodar o programinha tá vendo aqui tem dois aqui dois jogos que eu quero pode acontecer de eu pegar esse daqui eu botei 100 reais opa corrige quero 30 marquei sem querer então confirmar então assim pode acontecer nesse meio tempo cadê ele último grande campeão deu zebra aqui tá não tá aqui ó então eu tô trocando ele por 30 reais e também pelo jogo de pelo pacotão de jogos esse aqui também tá deixa eu pegar aqui isso quer dizer que pode acontecer né pode acontecer de eu trocar um pelo pacotão de jogos e outro por 30 reais eu acabar com duas cópias do último grande campeão tá então isso pode acontecer e vai acontecer se maximizar as trocas então pra isso tem um sisteminha que chama proteção de duplicadas esse daqui de cima você clica nele ele procura ele detecta quais deles ali que tiveram o mesmo identificador né assim então a pessoa tem que ter cadastrado o jogo certinho lá mas ele detecta que você tá com os dois aqui então o que você faz você só marca aqui criar ele vai criar um item falso né um item temporário que dentro dele tem esses dois itens e ele impede né que esse ele impede que venham os dois pra você vai vir só um deles então olha lá o último grande campeão agora ficou com com o rosinha mas ele tá vinculado com esse daqui de cima então assim esse daqui é o falso tá vendo é um item que eu criei e eu quero colocar então o que eu tenho que fazer eu tenho que pegar olha só o item tá aqui o último grande campeão que é o item que eu criei esse cara aqui que eu quero eu vou marcar que eu quero nele eu quero esses dois aqui e os itens individuais eu vou desmarcar tá então aqui eu tô falando esse daqui é meu tá vendo ele criou esse termo cheio de defeito de codificação eu falo que dentro desse pacotinho aqui né tem esses dois últimos o último grande campeão aqui esses dois jogos e nesse cara que é meu aqui ó esse aqui é o último grande campeão eu quero passar 30 reais o pacotão de jogos tá vou confirmar o envio ok isso daqui foi a minha modificação só que tá lá olha teve modificações na minha lista eu tenho que fazer um envio novamente então eu tenho que clicar aqui enviar ele vai mostrar pra mim cadê o resultado ah tem um sumário foi enviado e aqui tá o sumário como é que tá o negócio vamos olhar ó o que apareceu aqui aqui ó o último grande campeão que é o meu pacote falso tá vendo ele tem até um símbolo diferente dentro dele tem essas duas coisas e cadê aonde que tá falando que eu quero que eu quero os 30 reais e qual que eu passei mesmo e o pacotão de jogos cadê cadê aqui ó o pacotão de jogos eu tô tentando pegar esse cara aqui e também tá aqui no outro elemento tá então é isso daí se você enviou de novo né fez esse envio ele vai chegar um novo geekmail com essa confirmação aí vamos dar uma olhada aqui como ele ficou então cadê 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 ó aqui tá o item falso ele gerou o último grande campeão e cadê os outros ele aparece aqui em algum lugar um código nele é aparece aqui em algum lugar que eu não tô conseguindo achar tá mas aí eu estaria protegido contra eu estaria protegido contra duplicatas né sem ter jogo dobrado ali certo então esse é o o sistema de cadastro de desejos né como que você quer fazer e é só espero que tenha sido útil boas boas trocas para todos e até a próxima